O que você quer fazer? E aí E aí E aí E aí E aí ac2 o na urubar um anyway Amém. porque é uma empresa que ele tá fazendo esse negócio é uma empresa que ele tá fazendo isso porque ele não conhecia o dinheiro Não. Se informar a uma espécie de uma espécie de uma espécie – uma espécie deントagem. Ele é seu campeonato. Ele é um campeonato. Não, não é? Ele é um campeonato. Por que a gente se vê que ainda está batendo o campeonato? Alguém está com oorrho de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. É que você não vai falar. e eu fico que ele falou assim. Eu não quero não vou fazer isso. Ele disse que ele falou antes disso. Doitê o cara do cara do cara do cara do cara do cara do cara de risad, por causa da risada Roque. Agora deve serius. Nós podemos falar em risada. Eu estou dizendo que nos responsáveis não é a risada. o que você quer dizer? um 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 na Ameza 5 O mundo ramecha Ameza 5 Ameza 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 9 9 6 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 ... م ... ... ... ... ... ... ... ... não é como pegue mas tem a vontade de fazer essa a ver mas no final mas não O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é?